Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni falando, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Vou pedir para vocês aí se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo para a década força, podem comentar também, ou também se quiserem me mandar um e-mail lá no informaticaparacegos45gmail.com A gente pode conversar também, trocar ideias aí. Pessoal, o seguinte, o vídeo de hoje eu vou trazer uma coisa bem simples, bem bacana, que é como favoritar as mensagens nos grupos de WhatsApp. Muitas vezes a gente participa de grupos, e às vezes a gente está em um grupo lá, e a gente gosta, por exemplo, um grupo de tecnologia, por exemplo, tem áudios importantes, tutoriais, coisa assim, e a gente não quer apagar, a gente quer guardar. Só que com o tempo as mensagens vão chegando, vai acumulando as mensagens, e aí se perde-se, né? A gente tem que limpar o grupo para acabar com o acúmulo de mensagens. Só que se a gente apagar simplesmente sem fazer nada, a gente perde tudo o que estava ali. Então, tem uma opção que a gente favorita, no caso a gente salva aquilo que a gente quer, né? E depois a gente apaga o restante, que a gente não quer, e só vai ficar salvo no grupo, aquilo que a gente salvou, que a gente favoritou. Eu escrevi um texto lá para o meu blog falando disso aí também, então vai ter aqui na descrição do vídeo o link do texto, para quem quiser seguir o passo a passo lendo o texto, então vou deixar ali na descrição, e vou deixar também o link do blog para quem quiser acessar. Eu tenho um grupo aqui no meu WhatsApp, que é um grupo pessoal que eu fiz, que se chama Anotações. Então é nesse grupo aí que a gente vai salvar, eu tenho umas coisas ali que eu tenho que salvar, né? Favoritar. E vamos limpar o grupo depois, para deixar ele só com as mensagens que eu quero. Então eu vou desbloquear aqui o meu celular. Vou abrir o meu WhatsApp. Vou digitar aqui, vou aqui no pesquisar, e vou digitar anotações. Aqui em letra maiúscula, A em letra, A em letra, N, novembro, N, O, Oscar, O. Tá, agora eu vou voltar aqui. Ano, K, limpa, grade, anotações. Aqui. Aqui de cara já tem uma mensagem de áudio. Aqui ó. Segunda-feira, encaminhar para segunda-feira, você, mensagem de áudio, 3 minutos e 6 segundos, 1051. Tá, como é que eu vou fazer para salvar isso aqui? Aqui no você, aqui tá no você porque foi eu que salvei. Mas poderia ser, sei lá, o nome de alguém ou o número de telefone de alguém, né? Que não esteja salvo na sua agenda. Você vai vir aqui. Segunda-feira, você, mensagem de áudio, 3 minutos e 6 segundos, 1051. Pode ser o nome de alguém. Então aqui eu vou dar dois toques e vou segurar o dedo na tela no segundo toque. Ó, vocês viram que ele fez um barulhinho. Toque, o que é que acontece? Agora, nas versões mais atuais do WhatsApp, tem a questão das reações. Então, a gente tem que sair, tem que voltar. Vou aqui no canto esquerdo, embaixo. Voltei. E vou varrendo, ó, agora da esquerda para a direita. Reprodução, 1%, emoji, mensagem, anexo, pagamento, câmera, mensagem, voltar, um, ó, responder. Responder. Favoritar. Favoritar. Então eu vou clicar aqui. Aqui. Pronto. Já salvei a mensagem. Eu já marquei ela. Botão, mensagem, emoção, 1%, reprodutor, encaminhar, segunda-feira, você, mensagem de áudio, 3 minutos e 6 segundos, 1051. Tá. Encaminhada. Vou voltar aqui. Encaminhar para, botão, 22, 3, mensagem apagada, 19, 0, 22, 37, enviada. Mensagem apagada, 19, 0, mensagem, 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 domingo, sábado, mensagem, 21 de fevereiro de, 20 de fevereiro, 17 de fevereiro de 2023, mensagem apagada. Encaminhar para, encaminhar para, botão, 16 de fevereiro de 2023, 10, 20, enviada. HTTPS Drive Go, óbvio, voz e drive, 16 de fevereiro de 2, encaminhar para, botão, encaminhada, portapapeles, 0, 4, 1, NVDA, dom, 233, KB, marcador. Vou salvar aqui também, óbvio, mesma coisa. Vou aqui no botão de baixo para poder achar mais rápido. Favoritei também. Câmera, pagamento, anexamento, emojir para, 21 de fevereiro, 20 de fevereiro, encaminhada, encaminhar para, 16 de fevereiro, HTTPS, voz e, encaminhar para, botão. Vou salvar também. Vou salvar também. Mesma coisa, dois, 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 wilts, seguros. Vou botar o dedo aqui no canto direito em baixo para chegar mais rápido lá. Favoritei. Câmera, pagamento, mensagem, emojir para, 20, 20, 16, encaminhar, encaminhar, dictateIro. Vou deixar mais alguma coisa que tem interessante. Voz e encaminhar, quinze de fevereiro, 13 de fevereiro de 2, 0%, reproduzir para, encaminhar para, você, mensagem de áudio, dois minutos e cinquenta e vou favoritar janela coisa mensagem selecionado mensagem favoritar então câmera tudo o que é o link encaminhar 15 de fevereiro 13 de fevereiro 0% você mensagem 12 de janeiro de mensagem apagada 11 de janeiro de 6 de janeiro de do HTTPS valores a receber 6 de encaminhar para 4 de janeiro de 2023 encaminhar encaminhar para botão 4 em registrato em 4 de janeiro de 2023 encaminhada sinal de pare nota de dólar encaminhar para mensagem e encaminhada atalhos do a mensagem apagada 16 40 mensagem anotação chamada de vídeo chamada mais ó janela mais janela sair limpar com deseja marcado não marcado caixa de seleção apagar mensagens favoritas não não vou apagar deixa assim aguarde um momento mensagem o outro agora só ficou chamada de volta chamada anota nave câmera paga anexa e mojo 1% reprodutação em caminhão 16 ht vozes em caminhão 15 de sete reprodutação em caminhão 10 as mensagens 31 de outubro de as mensagens o whatsapp da vou voltar aqui então basicamente pessoal é isso aí recapitulando você vai abrir o whatsapp vai localizar ali no seu grupo as mensagens ali não é que você quer salvar seja link seja vídeo seja texto vai dar dois toques e vai segurar ele vai fazer um barulhinho você volta porque ele vai abrir a questão de dos dos amor da das reações tu vai abrir volta e vai varrendo até favoritar caso não apareça opção favoritar ali você vai ter mais opções que daí vai aparecer entre mais opções e vai ter ali favoritar geralmente isso acontece quando é texto ou link né não vai aparecer ali as vezes certo então é bem bem simplesinho bem bem tranquilo vou deixar o texto lá aí na descrição aí e para quem quiser e também vou deixar o link do blog ali beleza uma boa semana para todo mundo aí e até o próximo vídeo se inscreva no canal curta compartilhe e deixe o seu comentário e aí